fala aí gatinhos e gatinhas hoje estou aqui com a minha amiga oi galerinha e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre robô que é um jogo muito famoso tem tem esperança que todo mundo joga tem vários e já vai deixar o seu like se inscreve no canal ativa o sininho tá então tá bom então hoje a gente vai jogar um jogo de cinema oi gente é seu irmão dessa menininha que bonitinho então tá bom pessoal vamos começar vamos começar porque eu tô com dentro da câmera aqui ó e depois que eu morrer vai ser ela já deixa o seu like 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 e ele aqui ó olha ele aqui eu mesmo eu carlos eduardo eu tenho um canal que se chama irmãos doeste deus t y agora elas vão jogar que é bem melhor do que veio né isso então só vamos começar jogando e já se inscreva então vamos lá gente ela precisa fazer é isso é verdade porque não dá atrapalha muito gente já vai começar o que que eu sou vamos ver vamos 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 ai tomando que eu saio do mundo eu gosto de ser o mundo é muito pessoal é inocente a gente que pena que pena né tudo bem que quer segurou então pessoal vamos começar a noite que tá segurando para mim tá aqui eu não consigo tá segurando pra mim tá aqui eu não consigo então vou no rosto ela aqui corre não pessoal aqui que que eu que eu ai meu deus me matou então é vem da nath mas que nós vamos ter um pouquinho. Ana, segura pra mim. Tá. Vou ver que é ela. Então, pessoal, vai começar pela Nath. E agora? Agora vamos ver. Olha. Cadê o... Gente, eu morri. Ninguém é o xerife. O xerife, eu acho que morreu. Olha o mother, gente. Olha o que é... Ai, meu Deus, matou ela. Puxa. Nossa, que estranho. E já se inscrevendo no meu canal, deixe o like, que o nome do meu canal é Natalia Simplicio. E a Cui. E é com um L. Um L. Um. Né? É com L. E com um E. Ô, ô, Ana, não tá mostrando você. Não tá mostrando você. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Olha aí. É porque é a vez da Nath. Se inscreva no meu canal, por favor. Por favor. Por favor. Vocês escrevem, né? O xerife venceu. Vai, Nath. Duas vezes. Mas, por favor, gente. Eu tô empurrando. Eu só tenho cinco inscritos. Mas eu não sei quantos que eu tenho, tá? Porque eu não vi ainda. É, porque eu tinha um inscrito. Por favor. Antes ela não... Ela... E é. E esse é meu novo vídeo hoje. É. Esse é o primeiro, porque ela não tinha ainda canal. Aí, o nome do canal dela é Ana e Nath. É. Ana e Nath. Mas, vocês sabem escrever, né? Tem gente que já tá aprendendo a escrever, né? É. Ou senão vocês podem perguntar pra sua mãe. Ou pro seu papai. Ou pra sua avó. Ou pra sua tia. Ou pra todo mundo que é da sua família. Minha vez. Vai, Nath. Ah, eu sou inocente. Então, ela é inocente, pessoal. Vamos ver. O que você vai fazer? Eu vou me esconder aqui, ó. A Nath não... Já? Já? Já terminou! Nossa! Já terminou? Vai de novo! Vai de novo, Nath. Porque já terminou. Como assim? Como assim? Opa! Estamos na... É... Alguém tá ligando o fogão, por isso que tá falando barulho. Du, não tem como tirar esse negócio da nossa câmera. Oi, pessoal. Se inscreva no meu canal de novo, né? Ah, não, 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 não. Ah, eu já tenho três inscritos. Três inscritos. Se inscreve no canal da Nath L. Se inscreve aqui no canal também, tá? E eu não sei mais o que eu posso falar. Vou passar pra elas. Então, pessoal, vai começar a vez da Nath de novo, né? É porque a partida terminou muito rápido. É, terminou muito rápido. Eu sou inocente. Ela é inocente de novo, pessoal. A gente não gosta de ser inocente. É muito chato. É vítima. É muito chato, pessoal. Ó, ó, ó. Ó, você tá estranhando. Gente, vamos correr do Mother. Nath, não tá mostrando tu, não. Ah, é verdade. Ah, uhul. Eu sou doida. Eu sou muito doida. Não, não é assim que é bom. Fiz desse. Dessa partida vai acabar o vídeo, tá? Gente, eu não quero fazer uma coisa. Certo? Sai isso bem direitinho. E depois, no outro vídeo, nós vamos mostrar a nossa casa. É, vocês vão ver. É na minha casa, na verdade. É, eu tô morando aqui. É, eu tô morando aqui. Eu não arrumei uma casa ainda, pessoal. É porque ela... A minha... A minha sobrinha, que é minha prima, a mãe dela expulsou a mãe dela. Como assim? Eu vou brigar, eu vou brigar, eu vou brigar, eu vou brigar muito. É nessa sala, eu tô ouvindo. Ana, é nessa sala. Eu sei quem é o Mother. Nath, fica aí. Melhor você ficar aí. Eu vou ficar aqui, ó. Ai, não. Aqui é o banheiro. Ai, meu Deus. Foge, Nath. Vai, meu Deus. Ó, que legal. Vai pra cozinha. Não. Tu e pra cozinha, eu vou pra morte. E pra morte, eu vou... Eu vou pro... Eu vou pro fantasma aqui. Ô, gente, eu fiquei travada. Socorro! Nossa, vai ter que ficar aí. Não, o Mother nunca vai me pegar. Gente, eu vou ficar aqui pra sempre. É verdade, pessoal. E depois nós vamos fazer um vídeo de quê? Que, que, que? De mostrar a nossa casa. Depois da casa, Ana. É, vai fazer um vídeo de... Desfile. Desfile, pessoal. Nossa, gente. Nossa, o Mother tá tentando matar a gente. Ah, ele nunca descobriu. Nossa. Ele não descobriu. É melhor eu ficar aqui. É, porque fica escuro ali. Ô, meu Deus, Nath. Ele nunca tá me vendo. Ô, gente, eu posso contar meu nome de verdade? Depois eu conto pra vocês, tá? No final do vídeo. Ó, o meu nome é já contei. É Nathely Simplício do Nascimento. É sério. É só termina que tô. T.O. 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 Aêêêêêê! Até que sim. Será que eu... Sobrevivi. Sobrevivi! Então galera Esse foi o vídeo Olha quem ganhou Ele Nenhum Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De todo esse vídeo Tchau gatinhos e gatinha Tchau galerinha Tchau Beijo Onde que ela perde?